Salve galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Neste vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho em relação ao PicPay Cashback. Funciona mesmo? Vou passar um pouco da minha experiência que teve o lado bom e o lado ruim. Caso esse vídeo seja interessante, depois não esquece de deixar aquele like. Se tiver dúvidas, opinião ou a tua experiência em relação a esse assunto, deixa aí nos comentários. Pessoal, primeiramente a gente tem que entender o que é o Cashback. A grande maioria das pessoas já saibam, mas basicamente é quando a gente faz uma compra e o aplicativo, no caso o PicPay, devolve uma parte do dinheiro na sua conta. Essa parte aí seria de 5%. E quando que a gente vai estar aí apto para receber? A gente tem que ficar atento aí que tem casos que funcionam e tem casos que não funcionam. Para receber, você tem que estar efetuando nas determinadas formas de pagamento, que é QR Code, quando o lojista lá tem a maquininha da rede, Cielo ou Jetnet, daí você fala para ele, ah, quero pagar no QR Code. Você faz a leitura ali, beleza? O escaneamento com o teu celular e já efetua o pagamento, aí já funciona. Essa é uma das formas. Outra é quando o lojista recebe o PicPay, mas ele não tem a maquininha. Ele tem uma plaquinha ali. É só você fazer a leitura, colocar o valor e também clicar em pagar, que já tem o Cashback também. Outra forma é quando tem sites parceiros. Vai fazer uma compra online. Tem alguns sites que são parceiros do PicPay. Se você efetuar utilizando ali o PicPay Card Virtual, você vai estar recebendo aí o Cashback, no valor aí de 5%. Você não vai estar recebendo quando efetua o pagamento na maquininha ali, utilizando o cartão. O cartão físico, isso mesmo. Essa opção não recebe Cashback, tá? Pra mim, teve o lado bom e o lado ruim. Eu fui fazer uma experiência essa semana. Se estavam realmente devolvendo essa parte aí de 5%, esse Cashback estava funcionando ou não. Primeira vez, utilizando aí em uma panificadora. Efetuei o pagamento ali através do QR Code. Recebi, na hora ali mesmo, o Cashback. Aí fui lá, se não me engano, um ou dois dias depois. A mesma panificadora e a mesma forma de pagamento. Aí já não recebi. Sinceramente, não sei porquê. Tem casos que recebe e tem casos que não. Eu fiz a mesma forma de pagamento, QR Code, na mesma panificadora. E depois, uma recebi e outra não. Então, até deixo aí uma mensagem. Claro que é difícil chegar a isso ao PicPay. Mas, no meu modo de ver, tem que deixar um pouco mais claro. Antes, algum tempo atrás, funcionava. Daí eu também tive algum tipo de problema. Às vezes eu recebia, às vezes não recebia. Daí parou. E agora eu recebi um e-mail informando que está valendo novamente. O Cashback de 5%. Só que está acontecendo o mesmo caso. Tem vezes que funciona e tem vezes que não funciona. Então, fica um pouco chato que parece que é um pouco de propaganda enganosa. Pelo menos é o que está parecendo. Ou, tipo, funciona em todas ou não funciona. Tem que ser... Ou deixar bem claro. O que que talvez... Se eu fiz algo errado, por que eu não recebi naquele caso. Então, é isso, galera. Se você tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários. Se acontece isso com você, deixa aí abaixo. Um grande abraço.